Olá, meus amigos, tudo bem? Até o momento aqui nós já implementamos aqui os nossos produtos sendo consultados direto pelo banco de dados, enquanto o pedido ainda está no básico, né? Então o objetivo desse vídeo é implementar aqui nos pedidos da mesma forma que a gente fez nos produtos, consultando no banco de dados e dando um retorno aqui bem bacana, igual a gente fez no último vídeo. Então vamos lá, vamos pôr a mão na massa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o nosso GET aqui, né? E pegar algo semelhante com o que tem aqui, igual no GET produtos. A gente vai, vou até copiar, não sei se, às vezes não é muito bom fazer isso, né? Copiar direto, porque a gente pode acabar deixando alguma informação a mais aí. Mas eu vou mudar aqui, ó, buscar pedidos, select esses que foram pedidos, vou entrar aqui na minha conexão. Vou colocar describe pedidos. Eu tenho aqui o ID do pedido, o ID do produto e a quantidade. Então vou até fechar isso aqui. Eu vou retornar aqui, eu vou retornar aqui a quantidade de registros, né? Aqui em vez de produtos, eles são pedidos. Aqui eu vou dar um F2. Pedido. Eu tenho, eu tenho o ID do pedido. Eu tenho o ID do produto. Deixa eu arrumar esse cara aqui. E eu tenho a, qual que era a quantidade, né? Tem a quantidade aqui. E aqui a gente vai implementar o get aqui para retornar os detalhes de um pedido específico. E aqui vai ser pedido.id pedido. Vamos testar? Na verdade não faz sentido eu testar isso aqui, né? Porque eu não tenho registro ainda. De pedido. Primeiro eu tenho que implementar o post. Vamos implementar o post. Então aí depois a gente volta e testa aqui. Então eu vou fazer bem semelhante aqui o produto também. Aqui ele dá um insert. Vou copiar o conteúdo aqui. Para a gente fazer rápido aqui, né? E a gente vai alterar. Então insertinho aqui pedidos. A gente tem aqui o ID produto. E a quantidade. Eu vou pegar o REC.BODY. Inclusive eu já tenho aqui, ó. ID produto e quantidade, né? O meu post de pedido que a gente estava testando. Vou pegar aqui o ID produto. Quantidade. Pedido inserido com sucesso na minha mensagem, né? Aí eu vou colocar o pedido criado. Eu vou colocar aqui o ID pedido. O ID produto é o REC.BODY. Eu estou recebendo. Quantidade é a mesma coisa. Isso aqui eu não preciso. Opa! E aqui embaixo a gente vai implementar aqui o GET e que retorna todos os pedidos. O NPM Start eu já dei aqui. Não há dúvida, eu vou rodar de novo. Então vamos fazer um post de pedido. MySQL is not defined. Ah, esqueci o detalhe. Olha que legal. Eu esqueci de pegar e colocar essa constante aqui, ó. MySQL. Pedido inserido com sucesso. Eu tenho aqui o pedido criado, o ID produto 1, quantidade 2. E aqui um GET que retorna todos os pedidos. Então se a gente clicar aqui pelo post e-mail mesmo, e depois executar, eu já estou trazendo para a gente, ó. Tem um pedido que eu acabei de criar. O ID dele é 1, o ID do produto é 1, quantidade 2. Então a gente na prática já testou também o SELECT e asterisco que foram pedidos, né. Vamos incluir um outro? Vou colocar aqui o ID produto 1 também, quantidade 3. 10, né. Vou colocar outro produto. Aqui eu também só estou com um produto, eu tive que mexer na minha base. Se eu vim aqui no GET de produtos, eu só estou com um produto. Vou colocar um outro filme aqui. Lagoa Azul. R$ 29,90. Agora meu ID produto 2 é a Lagoa Azul. Vou colocar um pedido da Lagoa Azul. Vou comprar 10. Olha lá. Pedido criado. E o meu GET vai trazer todos os meus pedidos. Então o que mais que falta? Então a gente vai implementar aqui também o nosso GET singular, né. Dele. Está vendo que é a mesma coisa, né. Eu estou copiando aqui do produto que não muda muito. Selec-assist que foram pedidos. O ID pedido é igual REC.paranso.id pedido. Rescar aqui. Está tratando o erro aqui em cima. Se não encontrou registro, retorna 404. 404 não foi contra nenhum pedido com esse ID. E a resposta, na verdade, é um pedido. A gente tem o ID pedido. Result 0. Contra o ID pedido. É de produto e quantidade. Não tem o preço. E eu mantenho aqui a sugestão para retornar todos os pedidos, né. Da mesma forma que aqui. Vamos testar. Já vou por aqui mesmo. retornar todos os pedidos. Ele tem aqui só o nosso pedido que a gente está pedindo. E o Delete. Também vou copiar do produto. Opa. Não tem o update, né. O pedido. E depois eu vou querer fazer uma coisa bem interessante nesse vídeo que você não imagina ainda. Delete from pedidos. Para o ID pedido. JEC.BODY é de pedido. Pedido removido com sucesso. E ele sugere um post para inserir um pedido novo. E aí o que eu tenho que passar aqui no Body só o ID produto e a quantidade, né. Opa. Aqui o ID produto é um number e a quantidade. É outro number. Tem dois aqui. Vou criar um novo. O Carlos 3000 pedidos. Não Delete. Eu estou passando no Body um JSON com o ID pedido. Vou remover o segundo pedido para a lagoa azul. Pedido removido com sucesso. Se eu voltar aqui na lista vou fechar esse. E só tem um. Agora, pessoal, uma coisa interessante que eu quero fazer nesse vídeo também é incluir uma validação aqui e sem deixar a redundância que é o seguinte. Você imagina se eu vir aqui no pedido e eu colocar um ID produto que não existe no meu banco de dados. Você já tem uma noção de SQL e você vai saber o que vai acontecer aqui, né. Cadê o post? Vou vir no meu post de pedido, certo? Vou passar aqui um ID produto 10. Não existe produto 10 no meu banco, né. Se eu olhar aqui só tem um ID produto 1 e 2. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar produto 3. O que vai acontecer? Erro. Por que que deu esse erro? Porque é uma fora em que, né. Eu estou usando SQL eu tenho uma amarração que eu fiz entre as tabelas e eu não tenho ID 3. Então, eu vou colocar uma validação. Que validação é essa? A gente já tem um exemplo pronto aqui. Cadê? aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa mesma validação aqui no post. A princípio, ele vai ficar em código redundante, tá bom? Só que continua assistindo essa sequência que depois a gente vai implementar os controllers, né, aqui na nossa API e a gente vai poder ter uma flexibilidade um pouco melhor no qual a gente vai reaproveitar alguns métodos aí e eu vou fazer essa refatoração. Só que por enquanto o que eu vou fazer então? Eu vou criar uma outra conexão antes aqui ainda. Vou pegar uma conexão aqui. Vou manter o mesmo padrão. Vou copiar já essa validação aqui também. Vou abrir um connection.query. Vou executar aqui select vocês com produtos. Opa, pedi. É, produtos mesmo, né? Só tem uma coisa aqui. Eu tô vendo se tem pedido. Aqui eu preciso saber se tem produto, né? Where ID produto é igual ao meu rec.body .id produto. aí depois eu vou implementar aqui vou colocar esse cara aqui até quebrar a linha aqui vou deixar assim mesmo por enquanto vou verificar se deu erro também vou fechar a conexão que é muito importante semelhantemente a essa condição eu vou colocar aqui esse meu result aqui é esse cara aqui vou pôr na linha de baixo mesmo se ele for igual a zero quer dizer que não tem nenhum produto com esse ID então o retorno também não foi encontrado produto com esse ID melhorar, né? produto não é encontrado agora não vou colocar essa não porque se ele entrar no UF ele já vai retornar então aqui embaixo eu vou pegar todo esse conteúdo na verdade eu não preciso criar outra conexão eu vou manter a conexão que eu já tenho e vou copiar isso aqui por quê? vou remover esse aqui, né? e agora tem uma coisa importante na verdade eu não posso ter dois connection ponto release tá vendo? porque eu pego uma conexão estou usando essa mesma conexão para fazer essa query e eu não posso liberar ela aqui em cima porque eu vou usar a mesma conexão para fazer outra query aqui embaixo então eu vou remover essa linha eu vou manter essa aqui dentro então eu estou executando duas queries dentro do mesmo método primeiro eu verifico se tem produto se não tiver ele vai me retornar status 404 caso ele tenha ele não vai entrar nesse if e vai dar continuidade para inserir o pedido vamos fazer um teste eu já estou com ele aberto aqui no caso aqui eu vou colocar o produto 2 90 vezes também ele vai dar certo olha lá ele inseriu o pedido se a gente vir para o get de pedidos aqui está aqui os dois pedidos e o caso que eu vou simular o erro aqui produto não encontrado eu passei um erro de produto que não existe então o que a gente fez? a gente incluiu uma validação antes de executar aqui tá bom? isso aqui ainda não está um código limpo limpo igual a gente gostaria mas daqui até o fim desse curso a gente vai brincar bastante aqui então não perca os próximos beleza? espero que você tenha gostado a gente já implementou aqui toda a parte de consulta de banco de dados já com as boas práticas também nos pedidos e te vejo aí no próximo tchau